Marília Mendonça Me ofendeu demais Foi falando sem pensar Eu fui incapaz Até de argumentar Acho que o tempo separado Os vai fazer bem pra nós dois E minha opinião Vai saber se é esse o plano E voltaremos preparados Pra evitar qualquer situação Um ponto pra razão Vai por mim Quando essa dor passar É certeza que a saudade vem Faz assim nada de me ligar Vai doer, eu sei Mas tudo bem Não quero nada Além de ver Teu sorriso alegre Com mais cor Assumo o risco de te perder Esse tempo é só pra ver Se existe amor Vem, 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 vem Me ofendeu demais Foi falando sem pensar Eu fui incapaz Até de argumentar Acho que o tempo separado Os vai fazer bem pra nós dois É minha opinião Vai saber se é esse o plano E voltaremos preparados Saiga na qualquer situação Um ponto pra razão Vai por mim Quando essa dor passar É certeza que a saudade vem Faz assim nada de me ligar Vai doer, eu sei Mas tudo bem Não quero nada Além de ver Teu sorriso alegre Com mais cor Assumo o risco de te perder Esse tempo é só pra ver Vai por mim Quando essa dor passar É certeza que a saudade vem Faz assim nada de me ligar Vai doer, eu sei Mas tudo bem Não quero nada Além de ver Teu sorriso alegre E com mais cor É só o risco de te perder Esse tempo é só pra ver Se existe amor Se existe amor Se existe amor É só o risco de te perder Se existe amor Se existe amor